Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Lucas e essa é a Carta pra Semana com Baralho Cigano Se você gostar, compartilha, segue a gente em todas as redes sociais Vamos lá, a carta que saiu foi essa carta aqui, rapaz O que essa carta quer dizer? A carta da cobra, hum, vamos ver Bom, se você acreditar que serve pra você, você assiste o vídeo, se não, você só passa ele A carta da cobra, a gente já pensa logo, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Estão me traindo, estão fazendo alguma coisa? É uma carta que fala sobre cuidado, né? Em todas as áreas da nossa vida Cuidado pra gente não agir por impulso, cuidado pra gente Observar muito o que a gente faz, não quer dizer necessariamente que alguém esteja traindo a gente Ou armando uma cilada Mas fala mais da gente mesmo, da gente observar o que a gente vai fazer Onde a gente vai fazer Pra quem a gente vai falar O que a gente vai falar Então é um cuidado que a gente, principalmente, tem que ter Nas situações que vão aparecer O que eu tô se abrindo Pra quem eu tô falando O que eu tô falando E situações Mudanças que podem acontecer Mas tudo vai depender da gente Como a gente vai fazer isso Então, muito cuidado Muita atenção É uma semana que não é boa pra mudanças Bruscas Sempre tudo que for fazer Fazer muito bem pensado Porque é uma carta que fala sobre A propensão, né? O momento propício pra gente É... Entrar numa enrasgada, né? Então, muito cuidado Muito cuidado mesmo Em relação a tudo isso É só agir com calma Com tranquilidade Que a gente tem tudo Pra ser uma semana boa É mais um aviso De cuidado Não que vá acontecer algo ruim Mas que a gente tem que tomar cuidado Nos nossos passos Para que não aconteça As situações Que vão deixar a gente aí Meio enrasqueado Tá bom? Um abraço E até a próxima semana Tchau